Música A gente soltou um vídeo sobre Niterói há umas semanas e recebemos um monte de mensagem dizendo que faltou mostrar as praias da região oceânica. Pois então, voltamos para Niterói para nos hospedarmos numa casa de praia super charmosa de frente para o mar e explorar toda essa região. Meu nome é João Vitor e esse é o Tesouros do Brasil. Música Uau! Bem-vindos à nossa casinha de praia aqui na praia de Itacoatiara. Essa cabana é muito agradável, mas deixa eu contar para vocês como é que a gente veio parar nesse estúdiozinho de praia. Então, eu e Bruno, a gente estava querendo fazer uma fuga de fim de semana aqui perto do Rio de Janeiro. E normalmente quando as pessoas pensam nisso, a galera pensa muito em ir para a Serra, Petrópolis, Itaipava, né Bruno? Búzios, Angra. Que são destinos que, assim, você tem que dirigir mais tempo, especialmente fim de semana, costuma ter muito trânsito na volta. Então você, tanto para ir da sexta-feira, que é o trânsito normal para sair da cidade, quanto na volta. E aí pesquisando, a gente entrou no site do Airbnb e a gente já filmou, a gente fez um vídeo no Niterói e ficou de mostrar esse lado. E a gente não mostrou no vídeo porque a gente já tinha feito essa reserva. A gente achou esse estúdio no Airbnb, achou super charmoso e tem essa praticidade. Ontem mesmo com o trânsito ruim do Rio de Janeiro, a gente levou duas horas para chegar aqui. Mas se você não tiver com esse trânsito caótico que estava ontem, porque estava chuvoso e tudo mais, você chega aqui mais ou menos uma hora e meia e é muito, parece realmente que você está bem mais distante assim do Rio de Janeiro. Praias belíssimas, porque aqui é mar aberto e tem todo aquele contorno de pedras com praia, que é típico daqui da costa do Rio. Já já a gente já vai sair para explorar toda essa região aqui, mas por enquanto vamos tomar um café da manhã. Hoje o nosso café vai ser muito especial porque um amigo nosso, Rodrigo, que mora no Havaí, trouxe um café de lá que se chama Conner, Conner Mountain Coffee. E vai ser a primeira vez que a gente vai provar. Estou muito curioso para saber como é que é. Enquanto o Bruno faz o café da manhã ali, eu vou mostrar, fazer um tour com vocês pela nossa cabana de praia. Temos essa cama maravilhosa com o visual lá pra fora, esses janelões em volta, isso é muito legal. Indo pra cá, temos o quartinho da bagunça, já estão nossas tralhas todas largadas aqui. E vamos para o banheiro, nessa primeira portinha. Fica o vaso sanitário, temos a pia, esse que vos fala. E pra cá temos o box, que é bem espaçoso. Chuveirinho aqui. Voltando lá pra parte principal, eu vou dar um giro aqui pra vocês, geral mesmo. Então vamos lá pra varanda. Tem essa outra porta aqui, a saída pra varanda, que ela margeia o estúdio quase que inteiro. Ali do lado fica um restaurante, a casa da proprietária aqui, que se chama, o restaurante chama Pitanga. A gente vai almoçar mais tarde. A galera tá até ali, ó. E é isso, demos um giro completo. Demais aqui, né, Bruna? Mais gostoso aqui, é uma cabana de praia rústica, charmosa. E o jardim dá direto na praia. A gente dormiu com o barulho das ondas batendo na pedra, até porque ontem o mar tava bem revolto. E foi muito gostoso, friozinho, a gente nem precisou usar o ar-condicionado. Uau, o Bruno caprichou. Botar café da manhã melhor do que o de hotel. Tem ovo mexido, tem guacamole. Mas esse guacamole é que ontem, quando a gente chegou, a gente resolveu se assentar, deixar o Rio de Janeiro pra trás e entrar aqui no clima mais calmo. Então a gente abriu uma garrafa de vinho, comeu uns queijos do nosso clube do queijo. E, cara, quando a gente foi pra Tiradentes, há muito tempo, a gente conheceu a Queijaria Orucanastra. Eles têm um clube do queijo. Então todo mês chega uma caixa com vários queijos deliciosos, artesanais. E aí a gente pegou o vinho, o guacamole, o queijo e passou a noite aqui, já entrando no clima de tacoteada. Pronto, depois de tomar o café da manhã reforçado, estamos descendo pra conhecer a praia. Finalmente a praia de Tacoteada. E a gente tem um acesso direto, ali em cima é a nossa cabaninha, a casa principal onde funciona o restaurante. E logo ali, as pedronas da praia de Tacoteada. Cara, não são nem 10 horas da manhã ainda e a praia já tá bombando, mas o dia também, olha isso, tá perfeito. Agora eu estou reconhecendo esse lugar, porque é super famoso, porque o mar fica batendo ali atrás, mas quando tá de ressaca, com ondas muito grandes, o mar passa por cima e a galera fica tomando banho aqui. E esse é um cantinho que é chamado, é prainha de Tacoteada, né? Prainha de Tacoteada. E aí forma uma piscininha ali, porque tem umas pedras que quebram esse mar, que é bem agressivo daqui. E a praia mesmo tá pra lá, que é pra onde a gente tá caminhando. Por quê? Por coincidência, eu descobri que tem amigos meus que estão na praia aqui agora. Cara, agora está muito claro porque que a praia de Tacoteada é uma das mais queridas aqui da região oceânica de Niterói. Realmente, o lugar é lindo. Ela tem uns 700 metros de comprimento e fica abrigada, assim, tem pedra de um lado, pedra do outro, uma vegetação exuberante aqui no fundo. Lindo demais, ela sempre figura na lista das praias mais bonitas do Brasil e claramente dá pra ver o porquê. Só tem um probleminha com essa praia, o mar é lindo, tem uma cor azul maravilhosa, só que é muito bravo. Tem várias placas aqui de alto risco, eu tô vendo o tempo todo o bombeiro apitando pra galera que tá tentando entrar no mar. Porque diferente lá do Rio de Janeiro, que, tipo assim, tem um alto risco, é pra você ficar meio ligado na hora de entrar no mar, aqui tem uma placa até que tá escrito, não entre, porque realmente é perigoso. Se você não tiver com prancha de surf, com prancha de bodyboard, não é bom você mergulhar aqui. Vocês não tem noção, estudamos no ensino médio, gente, esse é o Pedro, ele mora em São Paulo. A gente é amigo de Brasília, ele mora em São Paulo, eu moro lá no Rio e calhou da gente se encontrar aqui em Niterói. No Costão. No Costão. Que bom de puta, amigo. E eu já tinha lido sobre isso, eu acho que até por conta do Marcelo mais agitado, que atrai surfistas. Essa é uma praia também que a galera é bem jovem. Não tô achando muito família, não, é uma galera mais jovenzinha que frequenta. Não tô achando muito. O papo com meus amigos tava uma delícia, muito obrigado pela companhia Marco e Pedro. Mas tem um almoço delicioso nos esperando e é lá pertinho da nossa cabaninha. Quer dizer, do lado da nossa cabana. O mais incrível aqui de Itacoatiara, que eu tô achando, é que é muito pertinho do Rio. Você sobe aqui no morro, você vê os morros do Rio de Janeiro inteiro. Mas a sensação é que você tá assim lá perto de Angra, onde tem aquelas praias mais isoladas, mais desertas. É muito gostoso e muito pertinho. Tem coisa melhor do que almoço com vista? Gente, esse daqui é o Pitanga, o restaurante que eu e Bruno há muito tempo a gente já queria vir. Já tínhamos ouvido falar super bem dele. E quando a gente fez a reserva do Airbnb, a gente não sabia que era da mesma dona, ficava dentro da mesma propriedade. Aí na hora que ela mandou lá as instruções e tudo mais, ela mandou um livrinho com todas as dicas aqui da região. A gente viu que era tudo da Jéssica, da mesma dona, fica um do lado do outro. Eu tô chocado com a beleza desse lugar. E como eu já ouvi falar muito bem da comida daqui, a expectativa tá lá em cima. E o menu é um menu degustação. Custa R$245 por pessoa. E aí você fala quais são as suas... Como é que o nome é? Suas restrições, se você tem alergia a alguma coisa. Alguma alergia alimentar. E aí a chefe vai mandando lá um monte de comidinhas deliciosas e já começamos super bem. Tem opções alacate também. Quem não quiser comer o menu de degustação, porque é bem extenso. Vai ser tudo de uma vez só. Começamos muito bem. Focaccia da casa com manteiga de alho. Depois a gente teve um consome, um dash de cogumelo, muito gostoso. Ainda teve uma beterraba com coalhada, uma beterraba assada com coalhada. E agora, esse é um biscoitinho que vem guanciale, que é a bochecha do porco. Tem um pouco de tomate, tem linhaça, é... qual o nome é? Amendoim. Amendoim. E o que é esse picadinho verdinho? E um negócio muito gostoso, trouxe um frescor. Começamos muito bem. Bochechinha de porco. Tá deliciosa, desmanchando, super saborosa. Com agrião, creme de milho. Que almoço gostoso. Numa situação, acho que mais que ideal, a gente só viria aqui pro quarto, daria uma deitada e aí relaxaria depois desse almoço. Porque, cara, é muito gostoso, tudo muito bem preparado, a vista é incrível, o atendimento tá atencioso. Mas, como a gente tá querendo explorar mais essa região, a gente vai atravessar, tem um morro enorme aqui desse lado, que eu esqueci o nome. A gente vai pro outro lado pra conhecer a praia de Itaipu. Partiu! Demos a volta no morro das Andorinhas e chegamos na praia de Itaipu. Acabamos de deixar o carro ali no estacionamento fechado, custou 21 reais pagando o cartão. Sem ser no cartão, custa 20 reais. Parece que aqui é bem mais movimentado que tá com a tiara, porque tem carro pra todos os lados. Já deu pra notar que enquanto tá com a tiara é uma calmaria, Itaipu é um fervo e dá pra saber porque o mar aqui é muito calminho, então as crianças, as famílias, tá todo mundo brincando. Lá enquanto fica aquela bateção, ondas, aqui realmente dá pra você curtir a vibe e passar o dia inteiro na água, né Bruno? muito, aqui tem criança, adolescente de toda idade, tem uma atmosfera bem de praia do Nordeste porque aqui atrás tem uma vila de pescadores, tem os barcos todos aqui na praia, então eles saem pra pescar e vendem os peixes aqui atrás mesmo, então tá todo mundo comendo e você tem uma vista de todos os morros do Rio de Janeiro daqui. que acho que eu tô entendendo porque o povo vem pra cá, o pacote todo é ó, maravilhoso. Música Música Se vocês acharam que isso daqui seria um vídeo do Tesouros do Brasil que não tem igreja antiga bonitinha, vocês acharam errado, porque aqui no nosso caminho pra trilha, a gente está indo fazer a trilha do Morro das Andorinhas, a gente encontrou essa igreja fofíssima de São Sebastião de Itaipu, linda, fica aqui no topo do morro e no nosso caminho da trilha. Então bora nessa, acabamos de chegar aqui na entrada da trilha do Morro das Andorinhas e é uma trilha que a gente nunca fez, estamos sem guia, mas aparentemente a primeira parte dela é tranquila, então a gente espera que em 25 minutos a gente vá chegar num lugar bem alto que tem um mirante bonito. Como a gente não conhece muito bem a trilha, estou tentando ter umas saídas e barulho de mar, acho que tem algum mirante pra cá. Tem, a vista é linda! A praia de Itacoatiara! Então é isso, a gente cortou o caminho lá antes, mas lá embaixo. Mas exatamente 25 minutos a gente chegou aqui nesse platô que dá pra ver a praia de Itacoatiara assim perfeitamente, o sol está se pondo ali na Pedra do Elefante. Seguimos explorando aqui essa trilha das Andorinhas porque a gente quer achar um lugar que tenha um visual da praia de Itaipu e Cambonhas, que é o lado que está virado o Porro do Sol e também tentar ver o Rio de Janeiro. Acho que a gente está encontrando lugar aqui. Cara, incrível o Porro do Sol. Pena que a gente está com uma nevoazinha, então não está dando pra gente ver perfeitamente lá o perfil do Rio de Janeiro. Mas pra bom conhecedor, meia palavra basta. E pra nós aqui, meia visão basta porque dá pra ver a Pedra da Gávea, Pão de Açúcar, todos os pontos que a gente está super familiarizados da cidade e com esse laranjão no fundo. lindo demais, lindo demais! A gente veio agora curtir a noitada. Quando a gente estava circulando por aqui entre as praias, a gente notou que um, teve alguma reforma feita há pouco tempo, tem uma avenida aqui com uma faixa para ônibus, está tudo muito arrumadinho e dois, tem vários bares e restaurantes. E na hora que a gente passou na porta desse, eu falei, Bruno, vamos lá. A gente está agora na Noi, na Noi, eu acho, né? Cervejaria Noi, né? Na Noi é uma cervejaria, uma cerveja que eu adoro tomar. Toda vez que eu estou passando pelo Rio de Janeiro e tenho, eu sempre peço. E aqui tem a cervejaria, você vê os tonéis todos e onde são preparadas as cervejas. E além disso, eles também tem uma destilaria que eles fazem o gin próprio deles. O lugar é bem bonito. Já comecei aqui, ó, tomando uma vice, que é uma cerveja de trigo deles que eu acho deliciosa. Saúde! Olha, eu falo pra vocês que o plano era tomar um monte de cerveja e tudo mais, continuar batendo papo, comendo petisco. Mas depois de um dia na praia, no sol, fizemos trilha, a gente quer voltar pra nossa cabaninha. Então a gente vai encerrar por aqui, finalizando meu último choppinho. Bora descansar, né? Bora! Bora descansar! Música Música Ai ai, hora de dizer tchau pra nossa cabana de praia aqui, Itacoatiara, olhando esse marrazão. Gente, que lugar incrível! Mas tem muitas praias que a gente ainda tem que conhecer aqui na região. Então, hora de dar tchau, mas já já de dar olá pra vários lugares maravilhosos. Vamos continuar esse vídeo. Música Acendamos o carro, agora vamos dar uma caminhadinha até a Praia do Sossego. Música Só que aqui no lado direito tem uma praia enorme, que é Camboinhas. Ontem a gente tava lá na outra ponta, que é a Praia de Taipu. E aí tem uma lagoa, um canal que divide as duas. Música Então, bora descer pra Praia do Sossego. Já tô achando tudo super arrumadinho. Tem uma portaria, escadaria toda certinho. Música Que lindeza! Uau, muito incrível! A gente tá aqui com a florestona atrás. Pedra, pedra e lá na frente, gente, o Rio de Janeiro lindo demais. Lindo. Nossa! Competição feroz, assim, com Itacoachara, viu? Competição! Não pode desmerecer, não. Mas olha essa vista do Rio de Janeiro, aqui da Praia do Sossego. Música 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 Uau, delícia de mergulho. E a Praia do Sossego é uma das únicas praias do estado do Rio de Janeiro, que tem o título de Bandeira Azul, que é um título concedido por uma organização não governamental, que eles ficam analisando alguns critérios, como a qualidade da água, a gestão sustentável aqui da praia, né? Se tem coleta de lixo, se tem acessibilidade, outros serviços, e aí você pega esses documentos todos, manda pra essa organização, e aí eles, se você passa, se você cumpre os requisitos, você recebe esse título. E essa praia realmente é que você vê que o cuidado que eles têm com ela, é um lugar incrível. Eu voltarei aqui outras vezes com mais calma pra sentar aqui com esse sossego todo. Música 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 Cara, eu tô muito impressionado, agora a gente finalmente desceu aqui na Praia de Piratininga, vamos procurar algum quiosce, algum lugar pra gente sentar, tomar uma cerveja, comer um petisco, mas é muito incrível como o clima aqui é gostoso, a faixa de praia é enorme, então mesmo é um domingo de sol igual hoje, tem alguns bolsões que você vê que tem mais pessoas aglomeradas e tudo mais, mas se você quer curtir uma praia mega deserta, aqui é o lugar pra você e o mar é calminho, fantástico. Música Música Você vem caminhando aqui pra praia, então dá pra você ficar uns dias lá no Rio, Copacabana, Ipanema, depois vir pra cá e curtir essa vibe de, não cidade pequena, mas cidade média e tem bons restaurantes, você acha de tudo aqui em Niterói. E bons preços, lembra dos preços. E ótimos preços, aqui né, lá no Rio é muito mais caro você alugar uma casa do que aqui em Niterói. Música Mano, porção gigantesca de manjubinha, fritinha na hora, 60 reais, muito bem gastos, tá saborosíssimo, adoro esse peixinho. Gente, qualidade de vida demais isso daqui, peixe fritinho, tá um calorão, céu azul, mar maravilhoso aqui na frente, bom demais. Música Olha, falar uma coisa pra vocês, eu moro no Rio de Janeiro há 12 anos, quer dizer, como um bom carioca diria há 12 anos, eu não sei porque eu passei tanto tempo sem vir aqui explorar essa região dessas praias de Niterói. O lugar é incrível, eu tô já aqui na minha cabeça fazendo altos planos de voltar com meus amigos, voltar com minha família, alugar uma casa nessa região e explorar com mais calma. E eu espero que eu também tenha acendido em vocês essa chama da vontade de vir conhecer e explorar essa região. Meu nome é João Vitor e esse foi o Tesouros do Brasil, até a próxima galera. Música 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 Música